Música Olá amigos da história, estou de volta! Ana Rosa nasceu no circo que pertencia ao seu avô materno e foi então berço de sua primeira experiência artística. Dona de uma beleza natural, a atriz despontou na dramaturgia fazendo inúmeras novelas. Ela entrou aos 22 anos na televisão interpretando a cigana Esmeralda na TV Tupi. Trabalhou então em diversas emissoras de TV no Brasil, entre elas Rede Globo, Rede Record Tupi e outras. No teatro atuou em muitas peças. Venceu também um troféu imprensa em sua estreia na televisão em 65. Em 1997 entrou para o Guinness Book como a atriz que mais fez novelas no mundo, totalizando na época 65 novelas. Ana Rosa foi casada também com Dedé Santana e juntos tiveram dois filhos. Ao lado de Dedé Santana, o casal passou por um momento muito difícil, a perda de seu primeiro filho. Isto em 1961. Em 1995, outra tragédia marcaria sua vida para sempre. É este o vídeo de hoje, a história da atriz brasileira que mais fez novelas no mundo. Que maravilha! Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Ana Rosa, goi galego, nasceu no dia 18 de junho de 1942. Atriz, bailarina, escritora, musicista e dubladora brasileira. Filha dos artistas circenses Jorge Galego e Ildomar Pimenta, Ana Rosa nasceu no Circo Teatro Novo Horizonte, na cidade de Promissão, no interior de São Paulo. O circo pertencia ao capitão juvenal Pimenta, seu avô materno, e foi então berço de sua primeira experiência artística. Aos 15 dias de vida, a pequena Ana Rosa foi levada ao palco durante a apresentação de um espetáculo teatral, O Mundo Não Me Quis, no qual representava um recém-nascido abandonado. A partir daí, seguiu os passos de sua família e, aos 4 anos de idade, já interpretou sua primeira personagem com falas. Aos 9 anos de idade, além de atuar nos espetáculos teatrais, a atriz também trabalhava fazendo números no trapézio e no arame. Com apenas 16 anos, em 1958, Ana conheceu o comediante Dedé Santana, com quem se casou no ano seguinte. O casal teve dois filhos, Maurício e Maria Leone. Com Dedé Santana, excursionou trabalhando como bailarina com o Circo de Revista Real. Em 1960, Ana Rosa e Dedé Santana inauguraram a TV Alvorada em Brasília. E, na inauguração, apresentaram juntos, ao vivo, diversos números circenses e teleteatros. Após um ano morando junto, um acontecimento marcaria a vida do casal para sempre. E eles foram às pressas para São Paulo, onde Maurício, o primeiro filho do casal, veio a falecer vítima de leucemia. No dia 14 de fevereiro de 1961, a morte do filho abalou profundamente o casal. No mesmo ano, ela e Dedé se separaram e Ana seguiu para Santos, onde voltou a trabalhar em Circo. Meses depois, o casal reatou e, em abril de 62, nasceu sua primeira filha, Maria Leone. Algum tempo depois, o casal separou-se definitivamente. Ana Rosa teve um total de oito filhos, sendo quatro biológicos e quatro adotados. Em novembro de 1962, excursionou com Colé, tio de Dedé Santana, pelo Nordeste, com o espetáculo Peles e Peladas. Na ocasião, conheceu o ator Guilherme Correia, que veio a ser seu segundo marido. Em 1964, foram viver em Porto Alegre. Durante as décadas de 70, 80 e 90, Ana conciliou seu trabalho em TV com espetáculos teatrais, como Uma Janela para o Sol, Os Inimigos Não Mandam Flores, Os Margenalizados, entre outros. Sua trajetória profissional confunde-se com a história da televisão brasileira. Em 1964, recebeu o convite de Cassiano Gabos Mendes, então diretor artístico da TV Tupi, para protagonizar Alma Cigana, no qual ganhou o troféu imprensa de revelação do ano. A novela foi a primeira da emissora gravada em videotape e transmitida diariamente em horário nobre, logo se transformando num fenômeno de audiência. Após a excelente audiência de sua próxima novela, Se o Mar Cantasse, a atriz passou a fazer parte do elenco da TV Tupi. Durante um período de separação com Guilherme Correia, Ana Rosa adotou José Ricardo, em 1966, Maria Luísa e os gêmeos José Rodrigo e Maria Letícia, em 1971, adotando quatro filhos. Em 1975, Guilherme Correia mudou-se de volta para São Paulo e os dois retomaram o casamento. Em 1976, nasceu a primeira filha do casal, Ana Luísa. Em 1979, Ana e Guilherme casaram-se oficialmente. Em 1971, nasceu Ana Beatriz, a caçula de oito irmãos. Ana Rosa trabalhou na TV Tupi durante 16 anos, onde atuou em 28 telenovelas e inúmeras produções, como TV de vanguarda, TV de comédia, Grande Teatro Tupi, entre outras. Ainda em 1997, a atriz entrou para o Guinness Book como a recordista em inúmeros de trabalhos em telenovelas, gravadas em videotape, como protagonista, coadjuvante ou participações especiais. Na internet, relata que ela fez num total de 65 novelas. A atriz também atuou no cinema, onde trabalhou em filmes como Quatro Brasileiros em Paris, de 65, Os Diabólicos Herdeiros, de 66, O Pequeno Mundo de Marcos, de 68, dentre outros filmes. No ano em que a atriz completou suas quatro décadas de carreira como atriz, ela comemorou com o lançamento do livro Essa Louca Televisão e Sua Gente Maravilhosa, que conta então sua trajetória e relembra suas passagens marcantes e histórias curiosas vividas na televisão, com depoimentos de vários artistas e profissionais da área. Depois do término com Dedé Santana, Ana Rosa casou-se com Guilherme Correia, com quem ficou por mais de 30 anos, até sua morte em 2006. No ano de 1995, Ana Rosa viveu outra tragédia, que marcaria sua vida para sempre. A morte de sua filha Ana Luísa, que foi atropelada aos 19 anos de idade e não resistiu. Na época, a atriz não aceitava a morte da filha e entrou em um estado de negação, estado de depressão. No entanto, a atriz encontrou força na religião espírita para poder superar. Sou e serei eternamente grata ao meu Pai do Céu, porque fui agraciada com muitos sinais de que a separação é apenas temporária. Alguns dias após sua passagem, entrei em seu quartinho, que ficou inundado pelo cheiro de rosas. Foi olhar pela janela, mas o cheiro não vinha de fora, estava ali dentro. Era sua presença. Com relação ao casamento, Ana Rosa decidiu ficar sozinha desde a morte de Guilherme Correia, que faleceu em 2006. Atualmente, em 2022, a atriz encontra-se com 80 anos de idade. Este foi o vídeo de hoje, a história da nossa atriz brasileira, que hoje é recordista mundial em novelas. Em uma matéria publicada na internet em 2015, podemos encontrar os 10 atores que mais fizeram novelas. Vale lembrar que esta matéria é do ano de 2015. Tarcísio Meira aparece em décimo lugar, com 46 aparições. Francisco Coco aparece em nono lugar, com 47 aparições. Paulo Goulart aparece em oitavo lugar, com 50 aparições. Tony Ramos aparece em sétimo lugar, com 54 aparições. Estênio Garcia em sexto lugar, com 55 aparições. Mário Mendonça em sexto lugar, com 55 aparições. Susana Vieira em quinto lugar, com 56 aparições. Lima Duarte em quarto lugar, com 60 aparições. Laura Cardoso em terceiro lugar, com 61 aparições. Elias Gleiser em segundo lugar, com 62 aparições. E Ana Rosa na época, com 63 aparições. Mas são mais de 63 no... Deixe aí nos comentários, você conhecia essa atriz? Você sabia que ela é recordista em novela? Este foi o vídeo de hoje. Obrigado pela visita. Obrigado por compartilhar com aquele amigo. Ajuda muito. Você já sabe, estou indo embora. Mas eu voltarei. E aí Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito.